Fala meus curiosos, tudo bem com vocês? Se assim como eu, você também é viciado em séries, então com certeza já deve ter assistido ou ouvido falar de Game of Thrones, uma das mais célebres produções da HBO e que marcou história na televisão. Após oito temporadas, a série teve o seu desfecho em 2019, e mesmo tendo dividido os fãs da trama, finalizou uma das histórias mais adoradas dos últimos anos. Apesar disso, toda boa série é sempre recheada por tretas e polêmicas em seus bastidores, e hoje nós trouxemos para vocês os maiores absurdos cometidos pelos atores de Game of Thrones. Ficou curioso e quer saber mais? Então separe a sua espada e já deixe o seu like aqui embaixo. Lembre-se também de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre ser avisado quando sair vídeo novo por aqui. Se você já fez isso, então pegue o seu dragão e vem com a gente para mais um vídeo. Criada por David Benioff e D.B. Weiss, a série Game of Thrones é uma produção norte-americana inspirada na série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, do escritor George R.R. Martin. Ao longo de oito temporadas, dividida em mais de 60 episódios, a série reproduz os primeiros cinco livros lançados pelo autor, além de adicionar outros materiais não publicados no universo literário. Com alto custo de produção, a série se tornou uma das mais caras a serem produzidas em toda a história, já que foi filmada em 14 estúdios espalhados por nove países da Europa, da África e da América do Norte. Contudo, o elevado investimento deu resultados, já que a série até hoje é muito aclamada, chegando até mesmo a ser eleita como a melhor produção do século XIX, em uma votação feita pela revista Digital Spy. Todos os domingos, os fãs do mundo todo esperavam pelo lançamento de um novo episódio, e assistir a série era um evento quase que sagrado. O sucesso veio não só perante o público, mas também com a crítica, já que até hoje a série é recordista em prêmios e indicações, já tendo conquistado 58 M's, 5 estatuetas no Screen Actors Guild e um P-Body Award, considerados os prêmios mais importantes da indústria televisiva. Apesar do enorme sucesso, a série não esteve livre de polêmicas e tretas. Muito pelo contrário, desde a primeira temporada, a série foi recheada de discussões e problemas de bastidores. Um dos mais conhecidos deles remete à controversa cena de Khal Drogo, vivido pelo ator Jason Momoa e Daenerys, interpretada por Emilia Clarke. O momento em questão retrata a cena de núpcias entre os dois personagens, quando Drogo violenta sua esposa. Tiversos nomes envolvidos na produção já se pronunciaram sobre a polêmica cena, com o próprio autor, George R. R. Martin, que acusou os produtores da série de terem feito mudanças na sequência original. Em uma entrevista recente, o ator Jason Momoa foi questionado sobre a cena, e demonstrou enorme irritação com o repórter que fez a pergunta, pois acreditou que ele estaria tentando depositar o peso da cena nos ombros do intérprete. Contudo, Momoa demonstrou incômodo sempre que o assunto é abordado, chegando até sugerir que não faria a cena novamente, e que nem pretende voltar a interpretar o personagem. Mas se engana quem pensa que o ator que vive Aquaman foi o único a ter se incomodado por conta desse tipo de cena. O ator Iwan Rion, que viveu o personagem Ramsay na trama, disse que o pior momento da sua carreira foi uma cena que gravou durante a quinta temporada da série. A cena em questão ilustra o seu personagem abusando de Sansa, tudo isso enquanto Theon assiste tudo. Para muitos, o trecho era necessário para mostrar do que o vilão era capaz, mas muita gente ficou incomodada com a cena, inclusive o próprio ator e alguns colegas do set de filmagem. Iwan chegou a afirmar que ninguém queria estar no estúdio no momento da gravação, e que foi difícil continuar interpretando ao lado de Sophie Turner após a cena pesada. Mas já chega de falar de assuntos tão pesados, e vamos agora partir para uma polêmica um pouco mais leve, ou pelo menos não tão impactante. Desta vez, quem causou o burburinho foi o ator James Faulkner, que deu a vida ao personagem Randall Tarly na série. O ator polemizou em uma entrevista concedida em 2019, quando afirmou que a culpa do aumento de ferimentos causados por facas era da série Game of Thrones. James disse que graças à produção e outros filmes e séries, as pessoas acabam se acostumando com cenas de violência, e passam a praticá-las em suas vidas. Além disso, na mesma entrevista, ele reclamou da fama decorrente da série, dizendo que hoje é reconhecido somente como Randall Tarly, ficando de lado os quase 50 anos de atuação. As críticas dos atores de Game of Thrones costumam ser bem intensas, e não poupam nem mesmo os brasileiros. Pelo menos foi o que aconteceu com o ator Leandro Hassum, alvo de reclamações de Peter Jinklet. O ator, que viveu o carismático Tyrion Lannister, comentou sobre o mais recente filme do ator brasileiro, Amor Sem Medida, dizendo que a produção trata deficiência apenas como matemática que traz lucro. No filme, Leandro Hassum interpreta o anão, fazendo uso da computação gráfica. Por conta disso, Jinklet, que sofre de nanismo, criticou Hassum e o seu filme, afirmando que eles ajudam a reproduzir o preconceito junto ao público. Além do chefe da casa Lannister, a atriz Juliana Caldas, que também possui o gene do nanismo, utilizou as suas redes sociais para fazer uma dura crítica ao filme. Por fim, um dos personagens mais lembrados de toda a série é o famoso Montanha. Contudo, o que chama a atenção no ator islandês não é o seu trabalho de atuação, mas sim as constantes mudanças corporais pelas quais já passou, e os recordes quebrados nas competições de força bruta. O intérprete do Montanha já conquistou diversos títulos por levantamento de peso, chegando a erguer mais de 500 quilos com os próprios braços. Apesar da força intensa, ele mudou seus hábitos recentemente e passou a se dedicar ao boxe, perdendo boa parte da massa corporal, o que alterou a sua fisionomia quase que inteira, mas ainda impressionando com sua força. E assim nós encerramos mais um vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo que preparamos para você. Continue ligados aqui no canal para não perder nenhum material novo, e lembre-se de deixar o seu like aqui embaixo. Vejo vocês na próxima, pessoal. Um grande abraço e até mais!